Olá pessoal, como vocês já sabem, eu sou Flora Alves e esse é o Talkinejo. Hoje nós estamos aqui em Palmeirópolis para mostrar esse evento muito legal, muito importante, que é o Expo Palmeirópolis. Hoje nós vamos receber muitos cantores sertaneiros, muitas autoridades políticas e muita entrevista boa. Se você quer ver tudo de pertinho, acompanha com a gente. Pessoal, essa festa está muito bonita, está tudo muito legal. Nós já curtimos bastante aqui, já assistimos alguns shows, já vimos as meninas do balé, né? Agora está tendo um showzinho ali que daqui a pouco eu vou lá conferir também. Mas é o seguinte, a atração principal dessa noite é a nossa Dama de Vermelho, a primeira dama, a mulher que faz tudo acontecer nessa cidade. É um prazer recebê-la aqui no Talkinejo. É um prazer de alegria e muito orgulho de estar representando a assistência social com esse programa da Rede do Bem, Acreditar é Possível. E nós temos dentro da nossa assistência a universidade, né, que em parceria com a EFT, a UMA, Universidade da Maturidade, que fez essa apresentação belíssima, Caltri, né? Temos o balé, foi uma apresentação também linda, né, perfeita. E a sinfônica, o violão. E temos mais, nós temos mais atividades dentro do CRAS, do serviço de convivência. Nós temos essa nova modalidade agora do idoso, que é com a parceria com a UMA, da Universidade da Maturidade, e a EJA, Palmeirópolis, é um modelo piloto da UMA com essa modalidade. A UMA com a EJA, onde nós vamos alfabetizar todos os idosos. E nós estamos agora para inaugurar um laboratório para eles com o nome NET Minha Vida. Por que a escolha desse nome? A escolha desse nome, ela nasceu de observar os idosos na nova tecnologia, né? Que eles também querem estar atual. E a gente percebe no nosso serviço de convivência, no forró, na hidroginástica, que eles sempre estão com o celular e estão atentos. Então a gente quer organizar essa aprendizagem com a nova tecnologia. Galera, hoje é o primeiro dia desse evento, já teve muita atração, já teve muita apresentação bonita, muita coisa legal. Conta pra gente qual que é a sua expectativa para os próximos dias, que hoje ainda é quarta-feira. Se hoje é quarta-feira e já está lotado isso aqui, imagina como vai estar amanhã, sexta e sábado. Conta pra gente a expectativa, a primeira dama. A nossa expectativa é de coisas muito boas, né? Nós temos também na diretoria da mulher o projeto dos três tambores, que será na sexta-feira e sábado com a finalização. E a nossa expectativa é que venham muitas pessoas da região para estar conosco nessas atividades, tem muita coisa cultural, muitos artistas renomados. E nós estamos felizes por estar juntamente com a Câmara de Vereadores, com todo o secretariado, está proporcionando para a comunidade. E tudo que está sendo proporcionado foi feito com amor. Muito obrigada pela participação da senhora. Nós estaremos juntos aqui até sábado. Fiquem de olho para vocês conferirem tudo o que vai estar acontecendo nesse grande evento. O Talc Nejo, juntamente com o Mapa da Notícia, agradece a Prefeitura aqui de Palmeirópolis pelo convite de estarmos fazendo a cobertura desse evento. Muito obrigada. Eu que agradeço. E estamos aqui para recebê-los vocês com esse abraço. Obrigada. Pessoal, é o seguinte. Estou na festa boa, tenho que ter uma barraquinha de drink. E a gente está aqui com o Sr. Weberson. Conta para a gente como é ser dono da barraquinha de drink de uma festa como essa. Boa noite, pessoal do Tocantins. Boa noite, pessoal de Palmeirópolis. Uma belíssima festa que está acontecendo aqui. O tempo ofereceu para o pessoal de Palmeirópolis, de regiões e cidades vizinhas. Tem a Caipirinha, tem a Caipirosca. Tem a famosa Capetã e a Batida. Tem a Batida de Maracujá, de Abacaxi e Morango. E você vai saborear uma por conta da casa. Ah, então eu quero! Obrigada. 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 Ai, linda, calma. Vai ficar boa? Vai ficar melhor do Brasil e do estado do São Quentino, da região. Eu vou querer voltar aqui só para tomar de novo a sua carpeira. Você vai saborear essa aí, se ficar ruim você pode falar. Agora, se ficar boa, você também vai falar, pode ser? Se ficar boa, eu vou aprovar como a melhor do Brasil, hein? Vamos ver, então, hein? Nossa! A melhor do Brasil! Por que você me falar com a sua nota de 0 a 10? Se tivesse a opção 11, seria 11. Mas como não tem, vai ser 10. Obrigada. Estou esperando o Palmeirópolis região. Está marcando aqui em 1.5, batido em 1.5. Um beijo, pessoal, talcnejo. Para finalizar essa noite maravilhosa, o talcnejo está aqui com o Bartolomeu, que é o prefeito aqui de Palmeirópolis. E aí, o que o senhor está achando dessa festa? Com uma grande alegria, primeiro, parabenizar a Vânia, que eu tive o prazer de ser professor e tenho acompanhado, inclusive, em algumas entrevistas ao vivo. Acho que o programa é 17, 19 horas e 17, alguma coisa assim. E é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, nas festividades do aniversário de Palmeirópolis. Hoje, não, dia 10, Palmeirópolis completa 43 anos de emancipação política, paralelo também à nona Expo Palmeirópolis. Então, nós temos uma gama de programação muito extensa para a população, para os amigos, para os vizinhos, para os colegas, enfim, para aqueles que quiserem vir prestigiar essas festividades aqui em Palmeirópolis. E, prefeito, as atrações, como que está aí o planejamento? Quem que vai estar vindo aqui tocar para a gente? Conta para a gente um pouco sobre isso. Bom, como eu falei agora há pouco, além dos cantores, né, da nossa cidade, que nós valorizamos, nós temos uma gama de eventos, não só shows, mas vale aqui ressaltar a importância, né, da diversidade que nós temos. Nós temos aqui a abertura amanhã do rodeio, que é aberta ao público, totalmente gratuito. Nós temos um parque de diversão, nós temos a vaquejada, que vai acontecer simultâneo, nós temos a prova de três tambores, que foi implantada na nossa gestão, nós temos a grande cavalgada, que é um sinônimo, né, de referência aqui da região sul do estado Tocantins e da região norte do estado do Goiás, né, onde participam muitos cavaleiros. E os shows, né, os shows de renome nacional. Amanhã nós temos o show de Vitor e Luan. Na sexta-feira, nós temos o show de André e Andrade e um show do estado Tocantins, que é um DJ local, DJ Lelis. No sábado, nós temos o show de Túlio Milionário, também um show regional, um show do nosso estado, Mário César e Felipe. E no domingo, encerrando, né, nós temos show automotivo, som automotivo. E além, paralelo a tudo isso, nós temos a diversidade de barracas que estão aí atendendo, né, toda a comunidade. Fica aqui os nossos agradecimentos e, principalmente, o convite é para toda a população, não só de Palmeirópolis, né, como aqueles que estão assistindo esse programa, para estar prestigiando, né, comemorando com a gente a festividade do aniversário da nossa cidade. Muito obrigado e parabéns, né, por esse mapa, por esse canal que leva notícia e leva entretenimento. E como o senhor sente, sabendo que o senhor é o prefeito de uma cidade que tem um evento tão importante, que recebe pessoas da redondeza, o pessoal aqui, os conterrâneos, não deixam de vir. Como o senhor sente, sabendo que o senhor está representando uma cidade como essa? Bom, Palmeirópolis é uma cidade polo, né, isso demonstra, né, a nossa responsabilidade, né, de fazer um evento com a grandeza que ela merece, né. Aqui nós, como você citou, nós estamos na região sul do estado de Tocantins e norte, né, na divisa com o estado de Goiás. Então, aqui, realmente, é um município de comércio e serviço, tanto da região norte do Goiás, como da região sul do Tocantins. Então, nós temos a responsabilidade de trazer um evento de grande natureza, um evento que traz, que nós vamos trazer esse ano, com cantores, né, renomados no Senado Nacional. E aí, a população pode vir prestigiada. Nós temos aí a grata satisfação de receber cada um e cada uma que vier aqui nessas quatro noites de evento, né, que nós estamos proporcionando. O mais interessante, prefeito, que nós identificamos aqui na sua festa, é que, além dessas atrações nacionais, o senhor deu muito valor e muita importância também para os músicos aqui da região. Isso é muito importante porque é dessa forma que vai nascer os futuros músicos, que serão atrações nacionais em outros lugares. Exatamente. Hoje mesmo, que é o primeiro dia do evento, nós estamos aqui participando dessa programação, que é só com cantores da cidade. Uma noite intensa, uma noite toda, né, repleta de atrações, repleta de músicos daqui da nossa cidade. Nós valorizamos, né, que todos, né, são valorizados à altura, com cachês, né, para, é, similar aos cantores. Claro que não igual aos cantores de renome nacional, mas a valorização similar àqueles cantores, né, daqui do estado do Tocantins. Isso também é muito importante, porque nós valorizamos a cultura regional, a cultura local. Muito obrigada pela sua participação. O Talcinejo agradece que o senhor se dispôs a estar aqui com a gente. O Mapa da Notícia, que é o nosso mais novo parceiro, que também agradece. É um jornal que está sempre mostrando tudo o que acontece aqui na região, aqui na cidade. E nós todos estamos à disposição do senhor nessa festa. Obrigado, obrigado. Obrigado.